Olá, Edernau! Boa noite a você que acessa o portal VIP Social, a você que nos assiste através da TV VIP e a você que nos ouve em retransmissão simultânea pela Rádio Primeira FM. Estamos ao vivo, direto do Estúdio A, na sede do portal VIP Social, para levar até você o último debate da série Mega Cobertura Eleições 2012. Hoje, dia 2 de outubro de 2012, os debatedores são, mais uma vez, os candidatos Adalto Gomes, da coligação Tijucas Pode Mais, e Valério Tomasi, da coligação Tijucas Crescendo com as Pessoas, ambos candidatos a prefeito do município de Tijucas. Muito obrigado pela sua audiência. Para que o processo seja democrático, idôneo e com base nas regulamentações eleitorais, apresentaremos os candidatos por ordem alfabética e sortearemos, a partir de agora, a posição de ambos nas bancadas do estúdio. Número 2, então eu convido o candidato Adalto Gomes a se posicionar na bancada à minha esquerda e à direita de você que está nos assistindo. O segundo candidato é o candidato Valério Tomasi, da coligação Tijucas Crescendo com as Pessoas, e eu convido ele para fazer posse da bancada à minha direita. Em sequência, nós pedimos que os candidatos a vice-prefeito Ailton Fernandes e Antônio Zeferino Amorim se posicionem ao lado de seus respectivos candidatos a prefeitos para as devidas apresentações. O debate desta noite é dividido em sete blocos. Seguidos, os candidatos e seus respectivos farão as suas apresentações ao eleitor de Tijucas. No terceiro, eles apresentarão as suas prioridades de governo e no quarto e no quinto bloco são destinados as perguntas de um candidato para o outro com temas sorteados. No sexto bloco, as perguntas serão novamente cruzadas, mas o tema será livre. O sétimo bloco é resguardado às considerações finais. Com a bancada formada, nós voltamos daqui a pouquinho após um rápido intervalo comercial. Mega cobertura Eleições 2012 no portal VIP Social. Democracia e informação lado a lado. Estamos de volta para a sequência do debate entre os candidatos a prefeito de Tijucas, promovido pelo portal VIP Social. Neste bloco, vamos ouvir a apresentação dos candidatos a prefeito de Tijucas e também de seus respectivos vices. Para manter a isonomia do confronto, vamos novamente sortear a ordem das apresentações. E o primeiro candidato a se apresentar é o candidato de número 2. Portanto, Adalto Gomes, a partir de agora, tem dois minutos para a sua apresentação. Tempo. Quero dar meu boa noite à equipe do VIP Social, cumprimentá-los por essa iniciativa de fazer o debate, já o segundo debate. Então, de parabéns. Quero dar boa noite ao meu vice, o Tonho Polícia, nosso estimado. Também dar boa noite ao candidato Valério. E, em especial, dar boa noite a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, inclusive nossa militância política que acompanha esse debate. Eu sou Adalto Gomes, sou filho de Arlindo Teófilo Gomes e de Síria da Cunha Gomes. Sou esposo de Jaqueline Vieira Goline, sou pai de dois meninos, o Vitor e o Vinícius, dos Garotos Bons, que têm me dado muita alegria. E sou irmão de uma irmã, uma mulher e mais seis homens. Também sou professor de educação física, de formação. Trabalho na Polícia Rodoviária Federal, no trecho entre Itajaí e Tijucas, já há 18 anos. E sou formado em Direito pela Univale de Tijucas. Sou filiado ao PT já há muito tempo, há praticamente 30 anos. E fui um dos fundadores do PT a nível estadual e, inclusive, a nível de Tijucas, da qual sou vereador já no terceiro mandato. Inclusive, fui presidente da Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara. E também fui presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Santa Catarina e também presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica de Tijucas. Sou candidato a prefeito de Tijucas, candidato ficha limpa, e que pretende, com certeza, fazer uma boa administração na nossa cidade. Por isso, eu sou candidato. É encerrado o tempo do candidato. Nós passamos agora para a apresentação do vice-prefeito, ou do candidato, a vice-prefeito Antônio Zeferino Amorim. A partir de agora, o senhor tem um minuto. Tempo. Boa noite, pessoal do VIP Social. Boa noite aos candidatos adversários. Boa noite a quem está nos assistindo. E quero dizer que sou filho natural do Timbé, sou filho de Águia de Zeferino Amorim e Olindina Joaquina Amorim. Sou casado com Roseli Góes Amorim. Tenho duas filhas, Marcela Góes Amorim Regis e Anabel Góes Amorim. Tenho neto, Vitor, e sou hoje policial militar da reserva, o qual tenho prazer muito grande hoje de estar concorrendo à eleição de vice-prefeito, juntamente com o Adalto, porque sabemos da capacidade do Adalto e que o Adalto hoje está enquadrado nos candidatos ficha limpa. Encerrado o tempo do candidato, nós passamos agora a palavra ao candidato Valério Tomasi. A partir de agora, então, o senhor tem dois minutos para a sua apresentação. Tempo. Boa noite, ouvintes, que nos assistem aqui o VIP Social, toda a equipe do VIP Social. Quero cumprimentar o candidato Adalto, cumprimentar o candidato e vice, Ailton Fernandes, também o Antônio Zeferino Amorim. Quero dizer que sou filho de Alberto Tomasi e de Alcinoé Benta Dias Tomasi. Sou natural do Porto do Itinga, lá estudei numa escola isolada, me formei posteriormente no Senec. Em 84, graduei em engenharia civil pela FURB. Sou licenciado em ciências biológicas também, tenho duas pós-graduação. Uma em engenharia de produção pela Univali e uma outra em geomática pela Universidade do Contestado. Atuei como vereador por três mandatos, fui presidente do Legislativo, fui secretário de obra do prefeito Hermes durante o primeiro mandato dele, ao qual me honra muito ter exercido esse cargo, que me deu uma condição muito grande. Também atuei na vida como perito por muitos anos, perito judicial da nossa comarca, em outras comarcas também executei serviços. Na iniciativa privada como escritório de engenharia, que por muitos anos atuei e ainda atuo. Na parte assistencial, tive a felicidade de ser o presidente do Centro Assistencial do Espírito Santo. Trabalhei na construção, na elaboração, na contribuição do primeiro plano diretor do município de Itijucas, e também atuei com muito afim, com muita dedicação, na elaboração do plano diretor, agora em 2010, o plano diretor participativo do município de Itijucas. Portanto, me sinto bastante preparado e com conhecimento para que possa dirigir os destinos do município de Itijucas pelos próximos quatro anos. Encerrado, então, a apresentação do candidato a prefeito, nós passamos à apresentação do candidato a vice-prefeito, Ailton Fernandes, que a partir de agora tem um minuto. Tempo. Boa noite a todos, especialmente o pessoal do VIP Social. Eu sou Ailton Fernandes, nascido no bairro de Areias, município de Itijucas. Sou filho de Valentim Fernandes e Rosa Fernandes. Sou casado com Elisete Eufrázio. Tenho três filhas e um filho, que é Ana Paula, Andréia e Fernanda e Iago. Eu fui estudante do Colégio Cruz de Sousa. Fui vereador por cinco mandatos, presidente da Câmara. Fui presidente da APAI por muito tempo. Hoje, presido o Futebol Areias Clube. Sou empresário ainda, exerço esse trabalho, tenho empresa. E hoje, para mim, é um prazer estar ao lado do Valério, como meu candidato a prefeito. Encerradas as apresentações, nos despedimos agora dos candidatos a vice-prefeito, que não mais serão exibidos nesta transmissão, conforme o plano de debate previamente avaliado e concordado pelas coligações. Vamos ao rápido intervalo comercial. Mega cobertura eleições 2012 no portal VIP Social. Democracia e informação lado a lado. Estamos de volta. Estamos de volta para a sequência do debate entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas, promovido pelo portal VIP Social. Neste bloco, vamos conhecer as prioridades do possível governo de cada candidato e as medidas que pretendem adotar para transformar intenções em ações. Lembramos que, para a manutenção da isonomia do confronto, vamos novamente sortear a ordem das falas. Então, o primeiro candidato a fazer a sua explanação é o candidato de número 2. Portanto, Adalto Gomes, a partir de agora, tem 3 minutos. Tempo. Quero passar à população de Tijucas que a gente tem uma série de propostos para as mais diversas áreas, mas algumas são prioridades no nosso entender. Para nós, é prioridade na área da educação fazer um novo plano de carreira para os nossos professores e os trabalhadores da área da educação. E uma nova proposta curricular. É necessário nós tirarmos a educação dos índices baixos que está na região, considerado, inclusive, o pior índice. Então, é necessário, primeiro, começar com um plano de carreira para os professores e depois a proposta curricular. Vou implantar também o projeto Segundo Tempo, para que as nossas crianças estejam, e os nossos jovens, tempo integral na escola estejam, um horário na grade curricular e o outro horário fazendo atividades esportivas, atividades culturais. Vou trabalhar na perspectiva da educação e garantir toda a demanda de creche. Fazer creche em todas as comunidades, eu quero garantir creche por toda a cidade. Também, já estou trabalhando nesse sentido enquanto vereador e nós vamos implantar, com certeza, uma escola técnica federal aqui em Tijucas, para servir a todo o vale do Rio Tijucas e também trabalhar a questão da preparação da nossa mão de obra. Isso na área da educação, na área de saúde, quero trabalhar em especial. Um centro de especialidades para que as pessoas não precisem mais estar na BR-101, indo a Florianópolis, buscar especialistas e também alguns exames que podem ser garantidos nesse centro de especialidades. E fazer do hospital de Tijucas um hospital de referência, para que ele possa atender a situação de emergência com dignidade para a nossa população de Tijucas. Além disso, um centro odontológico para fazer tratamentos, não só os tratamentos básicos, mas tratamentos mais importantes na área odontológica. E um centro oftalmológico que possa, inclusive, fazer algumas cirurgias. Agora, as prioridades na área da infraestrutura é, sem dúvida, a questão do mole da boca da barra, que durante oito anos não foi realizado e que nós vamos conseguir, com certeza, trazer esses recursos do governo federal. Além, é claro, do anel viário do contorno sul, da SC-411 até a BR-101. A macro-drenagem, para que Tijucas não sofra mais com a situação que a gente tem a cada chuva, diversos pontos da cidade do Alagado, então é necessário, assim como o Itapema, fazer a macro-drenagem, vamos trazer recursos federais. Agora, é prioridade para nós a pavimentação das estradas do interior. Sem dúvida, nós precisamos colocar que o homem do interior tenha, primeiro de tudo, estrada para poder circular. Além de pavimentar e tampar os buracos, ou seja, arrumar tantos buracos que existem hoje nas ruas urbanas da nossa cidade. Vou implantar áreas de lazer em diversas comunidades que hoje não têm minimamente uma área de lazer. É encerrado o tempo do candidato. Agora nós passamos para a explanação do candidato Valério Tomasi, que a partir de agora tem três minutos. Tempo. Vou aqui relatar algumas propostas daquelas que temos lá registradas no nosso plano de trabalho. Vamos administrar pelo bem comum. Governar com o povo. Respeitar as pessoas. Nós vamos dinamizar os espaços. Questão da mobilidade urbana. Nós vamos trabalhar com bastante transparência. Vamos valorizar e incentivar a formação, o encaminhamento, a dinâmica, a interação entre os conselhos e as comissões municipais. Nós vamos disciplinar uma forma de atender e dar respostas às reclamações e aos pleitos da cidadania, das pessoas, no sentido de dar respostas positivas àquelas reclamações feitas pela comunidade, dos serviços prestados pela administração pública. Vamos trabalhar a questão do magistério, de fazer instituir ali uma política, um conselho de política, para que possamos administrar e preparar um plano de cargo e salário ainda melhor. Possivelmente corrigir algumas falhas que possam ter tido no nosso plano de cargo e salário. Vamos trabalhar com muita afinca e valorizar o nosso idoso, valorizar os dependentes, as pessoas portadoras de necessidades especiais, a criança e o adolescente. Vamos implementar ações no sentido de melhorar a receita financeira, a receita orçamentária, para que nós possamos trabalhar ainda mais com respostas mais positivas à nossa comunidade. Enfim, queremos trabalhar com muito afinco na infraestrutura, na questão do mole da boca da barra, que já tem um projeto, é um projeto importante, que já está no governo federal, desde 2008, aguardando. Ali um parecer, aguardando que o governo tenha sensibilidade com Tijucas e que possa dar o apoio tão necessário que nós precisamos, assim como é o contorno do anel, contorno viário, que é o contorno sul, que já tem um edital de licitação, publicado no dia 27 de fevereiro de 2012. Esse projeto já deve estar pronto. Foi uma iniciativa do prefeito Alves e é uma obra do governo estadual e que nós vamos cobrar para desafogar o trânsito no bairro da Joia. Encerrado o tempo do candidato, nós vamos agora ao rápido intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com a série de perguntas entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas. Mega cobertura a eleições 2012 no portal VIP Social. Democracia e informação lado a lado. Estamos de volta para a sequência do debate entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas, promovido pelo portal VIP Social. Este é o quarto bloco e destina-se a respostas de forma alternada por parte do candidato a uma pergunta do outro candidato com tema sorteado pela moderação. As perguntas devem versar os temas. É vedada a pergunta que não tem relação com o tema sorteado ou com a realidade do município. Os temas estão organizados em ordem alfabética e cada número sorteado de 1 a 11 corresponde a um assunto. O candidato que responderá a primeira pergunta é novamente o candidato de número 2, portanto, Adalto Gomes responderá a primeira pergunta. Agora nós vamos sortear o tema. Tema de número 11, transparência, ética e honestidade. O candidato Valério Tomasi fará a sua primeira pergunta sobre este tema. A partir de agora, então, o senhor tem 30 segundos. Tempo. Candidato Adalto, você tem mencionado sempre a questão de transparência que falta na administração. Qual é a linha principal? Qual é a transparência que você vai dar? Além desta que a administração já faz, com toda a publicação, com todo o material, tudo o que é gasto na prefeitura, com notas fiscais, com empenho, ele é enviado à Câmara de Vereadores. Qual é a diferença que você vai fazer? Qual é a ação principal? Candidato Adalto Gomes, o senhor tem dois minutos para a resposta. Tempo. Queria dizer da alegria que é estar colocando este tema porque é prioridade para nós, de fato, fazer um governo com transparência. fundamental, quero colocar de que é necessário que a cidade de Tijucas, que o povo de Tijucas, e quero falar ao povo de Tijucas, dizendo de que ele é o dono do dinheiro que é arrecadado. Tem uma projeção de arrecadação para o ano que vem muito boa, mas é necessário que as pessoas saibam onde é que está sendo investido o dinheiro, o que não está ocorrendo, porque o povo hoje não sabe quantos funcionários públicos estão sendo pagos por ele. quantas pessoas servem à educação, à saúde, qual é o nome dessas pessoas, qual é o valor do salário, qual é a função que eles exercem, para que a gente coloque isso no site da Prefeitura, para que a população, assim como o governo federal hoje faz, também na Prefeitura de Tijuca, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer uma ampla publicidade nos processos licitatórios, para que as pessoas da indústria e do comércio local tenham ciência de todos os processos licitatórios, de todas as possibilidades de vender para a Prefeitura, de prestar serviço para a Prefeitura. Então é necessário publicidade, principalmente no processo licitatório, porque o que acontece é que uma boa parte das licitações que vem ocorrendo é somente uma pessoa que ganha licitação na área de construção civil, é somente um que ganha na situação de prestar serviço de som, então é necessário publicidade. Além disso, também é necessário que as obras feitas na nossa cidade tenham o valor da obra, como não tem ali na Concha Custa, como não tem nas máquinas que são compradas o valor e de quem foi comprado, para que o cidadão possa fiscalizar isso aí. Publicidade e transparência é necessário. Encerrado o tempo do candidato, nós passamos agora ao direito de uma réplica a Valério Tomasi. Então o senhor tem um minuto. Tempo. Candidato, a transparência da administração pública de Tijucas e assim como outras administrações, elas estão estritamente dentro da lei. Talvez o senhor não aproveita, não verifique os balancetes de toda a documentação, todos os gastos, todos os empenhos, todas as notas fiscais, as folhas de pagamento de todas as secretarias, a relação de todos os funcionários que eles são remetidos mensalmente à Câmara de Vereadores. Talvez você não esteja fazendo o trabalho de vereador, de fiscalizador, que é o papel principal do vereador, é de fiscalizar todos os atos do administrativo que são feitos, e a Câmara tem isso em mãos, todas essas informações mensalmente e por secretaria. Talvez você não esteja vereador apto a fazer uma fiscalização desse tipo. Precisa trabalhar um pouco mais para ser valorizado como um vereador, que é o primeiro fiscalizador que deve responder à população. Encerrado o tempo do candidato, nós passamos ao direito de uma réplica a Adalto Gomes. Portanto, o senhor tem 30 segundos. Tempo. Nossa, o nosso candidato adversário está extremamente estressado e tentando ao tempo todo dizer que a gente não tem as condições e não está prestando serviço. Estamos prestando serviço, mas lamentavelmente essa administração nem para a Câmara de Vereadores manda as informações. É difícil até para o vereador acompanhar. Mas nós não só vamos fazer isso, eu quero falar ao povo de Tijucas. O povo vai saber, através do site da Prefeitura, através de publicações, exatamente o que está acontecendo na administração do Tijucas. Encerrado o tempo, agora é a vez do candidato Valério Tomasi responder a pergunta sobre o tema... Tema de número 7, programas sociais. Portanto, o candidato Adalto Gomes fará a sua primeira pergunta com o tema programas sociais. O senhor tem 30 segundos. Tempo. Quero perguntar ao candidato Valério qual é a situação que ele entende hoje da mobilidade urbana, principalmente para as pessoas deficientes. Como é que se encontra isso hoje na atual administração e como é que se encontra isso hoje na cidade? Portanto, agora o candidato Valério Tomasi tem dois minutos para a sua resposta. Tempo. Dizer ao candidato e à população de Tijucas que pela primeira vez na história de Tijucas, uma administração tomou coragem e respeito aos portadores de necessidades especiais. Tomou uma decisão de criar uma diretoria de trânsito para trabalhar a questão da mobilidade no nosso município. Ela é iniciante, mas foi o primeiro passo a ser feito pela administração do prefeito Helmers, pela esta grande administração que tem feito nesses quase oito anos. E vamos dar continuidade, tenho certeza, candidato, sendo o prefeito, vamos dar continuidade, vamos trabalhar com muito afinco, vamos trabalhar na questão do transporte coletivo, na criação de mais horários, na criação e implantação de abrigos de passageiros, na questão de atender diversas comunidades que ainda não são atendidas, com mais horários, com mais atenção, com equipamentos com melhor qualidade. Nós precisamos trabalhar ainda muito mais, mas já foi iniciado, foi dado o primeiro passo, a questão dos passeios públicos foram trabalhados para atender os deficientes, para atender portadores de necessidades especiais, com rampas de acesso, inclusive dentro de algumas unidades, e as unidades novas que estão sendo feitas, as construções novas da administração, elas estão atendendo esses requisitos, é uma preocupação constante e nós haveremos de dar continuidade a este trabalho tão importante, em respeito àqueles que precisam se mobilizar, precisam se locomover com facilidade, àqueles que têm as suas deficiências. Nós vamos trabalhar com muito afinco, com muita dedicação. O prefeito Alves foi pioneiro em avançar nesta área, em implementar ações já importantes nesta área. Encerrado o tempo, agora nós passamos ao candidato Adalto Gomes, que tem direito a uma réplica de um minuto. Tempo. Quero falar à população de Tijucas, que entendo que muito há de ser feito nessa área, porque muito pouco foi feito nessa área. O transporte coletivo, em todas as reuniões que nós fizemos nas comunidades, eu ouvi essa reclamação. Existe sim o transporte escolar, e, lamentavelmente, é colocado todas as pessoas dentro do ônibus do transporte escolar, como se fosse o transporte coletivo. Em Tijucas, não temos, em diversas áreas, o transporte coletivo, e nós queremos dizer que nós vamos implementar. Em Tijucas, é uma aventura para o cidadão comum, aquele que tem as condições físicas, poder transitar, andar na cidade, inclusive fazer a sua caminhada. E nós, além disso, nós temos que trabalhar, mas trabalhar forte, para que tenha mobilidade urbana, não só para o cidadão que tem as condições físicas, mas também para o deficiente físico. Nós vamos trabalhar para o deficiente. Encerrado o tempo, nós passamos agora ao direito de uma réplica ao candidato Valério Tomás. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato Adalto, a realidade do município hoje é uma outra. O município cresceu nesses últimos oito anos. O município avançou. O crescimento é visto a quem quer ver. A todos nós que vivemos aqui sentimos isso e presenciamos isso todos os dias. E quem aqui passa pela nossa cidade, quem aqui vem visitar a nossa cidade, tem conhecimento, tem consciência do crescimento desta cidade. E, portanto, quando a cidade cresce, ela tem problemas a ser resolvidos. E esta administração deu início nesse momento. Encerrado o tempo do candidato, então, nós vamos para mais um intervalo comercial. E voltamos logo após. Você está assistindo o canal Mega Cobertura Eleições 2012 no portal VIP Social. Democracia e Informação Lado a Lado. Música Música Estamos de volta para a sequência do debate entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas, promovido pelo portal VIP Social. A formatação deste bloco é a mesma do bloco anterior. Perguntas e respostas alternadas de um candidato para o outro, com o tema sorteado pela moderação. O candidato que responderá a pergunta agora é Candidato de número 2, então, Adalto Gomes. Nós vamos sortear um tema. Tema de número 5. Portanto, o candidato Valério Tomasi fará a sua pergunta sobre meio ambiente. A partir de agora, o senhor tem 30 segundos. Tempo. Candidato Adalto, qual é a obra número 1, qual é a ação número 1 para o meio ambiente que o senhor tem no seu plano de governo para fazer concretamente em Tijucas? Não para ficar no discurso, mas concretamente para que o senhor vai implantar, que vai fazer, que vai construir, que vai dar vida exatamente à questão do meio ambiente. Qual é a obra número 1, mais importante que o senhor acha e que está registrada no seu plano de governo? Candidato Adalto Gomes, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Quero falar ao povo de Tijucas que a questão ambiental é de grande importância para nós, principalmente para as gerações futuras. Então, para mim, tem uma importância muito grande e nós vamos fazer, com certeza, um trabalho que não tem sido feito, que lamentavelmente dá um dano ambiental e não só um dano ambiental, dá um dano muito grande aos cofres da nossa cidade. Muito dinheiro é usado para coletar o lixo todo misturado e depositado no aterro da Grande Florianópolis. E nós vamos fazer como prioridade a questão da coleta seletiva do lixo, que vai garantir não só uma melhora para o meio ambiente, para nossas gerações futuras, como também vai gerar uma grande economia para os nossos cofres públicos. Hoje, os municípios vizinhos, praticamente todos, têm um sistema de coleta seletiva de lixo. Além disso, além da coleta seletiva de lixo, algumas outras questões para o meio ambiente são prioridade. É prioridade para nós a recuperação das nossas nascentes e a recuperação das matas ciliares, de toda a nossa bacia hidrográfica, em especial do nosso município de Tijucas. Portanto, nós vamos colocar recursos. E, inclusive, existem recursos do governo federal, como o pagamento por serviços ambientais, que possam garantir que aquele cidadão que está lá cortando a nossa vegetação, que ele ganhe para plantar, que ele ganhe, inclusive, para poder recuperar o meio ambiente. Principalmente a recuperação, como eu falei, das nossas nascentes e da nossa mata ciliar, que possa garantir uma quantidade e uma qualidade de água muito melhor para nossas futuras gerações na cidade de Tijucas. Essas, no meu entender, são prioridades do nosso plano de governo na questão ambiental. Agora, o candidato Valério Tomasi tem direito a uma réplica de um minuto. Tempo. Candidato, eu fiz uma pergunta bem objetiva. Qual era a obra importante, mais importante dentro do seu plano de governo, na questão do meio ambiente? E você iniciou falando sobre a coleta de lixo. Isso é uma realidade dentro de um projeto que foi discutido há décadas no país, e que agora foi aprovado, e que é fundamental e tem que ser obrigatório a partir de 2014. Que é a coleta de lixo, que é o destino correto dos lixos, é a coleta seletiva, é a responsabilidade do cidadão, do empresário, do fabricante que vende produtos químicos, por exemplo, e que ele tem que recolher esse material, ele tem que dar esse suporte, desse retorno, para que não seja jogado. É a responsabilidade do cidadão. Então, não é uma novidade a sua proposta de governo, no sentido de coleta seletiva do lixo, mas é uma imposição por lei até federal. Agora nós passamos ao direito de uma réplica do candidato Adalto Gomes. Para isso, o senhor tem 30 segundos. Tempo. Eu quero falar ao povo de Tijucas, que é não só uma proposta inovadora, principalmente porque é uma prioridade. E é uma prioridade que não aconteceu nos oito anos. Essa legislação não precisava ser aprovada para ter que fazer o prefeito de Tijucas fazer a coleta seletiva do lixo. Mas sim o entendimento de que isso degrada o meio ambiente. Portanto, nós tomamos a decisão de colocar isso como prioridade, porque é bom para o meio ambiente. Vamos fazer. Agora é a vez do candidato Adalto Gomes ou o candidato Valério Tomasi, desculpa, responder a pergunta. E o tema... O tema de número um, educação. Portanto, o candidato Adalto Gomes fará a sua pergunta sobre educação com um tempo de 30 segundos. A partir de agora, tempo. Quero perguntar ao candidato Valério, tendo em vista de que o índice do IDEB, que mede o índice da educação em todo o Brasil e nos municípios, constatou que Tijucas é a pior educação do Vale. E que, portanto, isso não é só desse ano, já vem há algum tempo. Então, a minha pergunta é, qual é a explicação do candidato Valério para essa situação do baixo índice da nossa educação? Candidato Valério Tomasi, o senhor tem dois minutos para a resposta. Tempo. Candidato Adalto, a nível federal, o vento também estabeleceu índice a ser atingido e não atingiu. No nosso estado também nós temos isso. E não é uma realidade só de Tijucas. Podemos até ter um índice bastante baixo, talvez o mais baixo, como diz você, do Vale do Rio de Tijucas. Agora, isso é resultado de problemas anteriores, já, que vêm se arrastando ao longo dos anos por falta de concursos públicos feitos na administração pública para poder preencher as vagas de professores. E ao longo do tempo foram feitos contratos e mais contratos. Ou seja, o professor não tem a continuidade, é a falta de continuidade do servidor, daquele comprometimento do servidor, porque trabalha esse ano, o ano que vem não tinha garantia. Além do mais, a participação da família, a participação da família no ambiente escolar, isso é fundamental para que se possa elevar. Isso é fundamental. E nós tivemos a grata satisfação de poder, no ano passado, em 2011, fazer um grande concurso, mas um concurso de verdade, não de brincadeira, não de faz de contas, para todo o município de Tijucas. Para poder concursar e ter profissionais que possam ter a garantia da continuidade no trabalho. E nós a veremos, tenha certeza, candidato Adalto, com os professores que foram admitidos, aqueles que ainda serão chamados para atuar na rede pública municipal, a veremos. E vamos fazer, elevar esse índice do IDEB a nível de Tijucas e vamos avançar sempre com os professores, com a participação da comunidade, com a participação dos pais nas escolas, com uma formação dos professores, uma formação continuada, enfim, trabalhando arduamente, nós vamos elevar esse índice do IDEB. Encerrado o tempo, nós passamos agora a um direito de réplica de um minuto ao candidato Adalto Gomes. Tempo. Quero dizer ao povo de Tijucas que essa administração atual conseguiu, sim, fazer o pior índice de educação do Vale do Rio Tijucas. Não só nesse ano, nos oito anos que eles estiveram à frente da administração. e quero dizer mais, que isso não acontece de graça. Acontece porque eles não fizeram concurso público, não qualificaram os professores, não deram salário bom para os professores. Nós vamos fazer. Vamos fazer porque temos uma forma de administrar que a gente acredita que é a melhor, que é com a participação da comunidade. Vamos chamar os professores, chamar a comunidade, fazer um grande diagnóstico dessa realidade ruim que é a nossa educação em Tijucas e vamos, de fato, colocar muito recurso e muita força política para que a gente tenha uma educação muito maior. Eles colocam a desculpa no concurso público. Passaram sete anos e não fizeram o concurso público e só fizeram porque foram obrigados pelo Ministério Público. Encerrado o tempo, agora nós passamos ao direito de uma tréplica de 30 segundos ao candidato Valério Tomasi. Tempo. Fizemos um concurso público de qualidade. Candidato, você propõe administrar. Você nunca administrou nada nessa iniciativa privada nem na pública. Nunca administrou nada. Só faz de conta e diz que vai fazer. Quando você chegar, se um dia chegar, você haverá de ver como é difícil. E nós vamos trabalhar, pode ter certeza, candidato, vamos trabalhar muito e não coloquei a culpa no concurso público, mas sim pela falta de um concurso público e que esta administração teve a ousadia de fazer. Encerrado o tempo, nós também encerramos este bloco. E voltamos logo após um intervalo comercial para mais um bloco de perguntas entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas. Lembrando que agora o tema será livre. Mega cobertura eleições 2012 no portal VIP Social. Democracia e informação lado a lado. Estamos de novo. para a sequência do debate entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas, promovido pelo portal VIP Social. Neste sexto bloco, repete-se a formatação dos dois anteriores, com perguntas e respostas alternadas, mas desta vez sem temas previamente sorteados. O candidato que responderá à pergunta é o candidato novamente de número dois. Portanto, o candidato Valério Tomasi tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Lembramos que deve respeitar a realidade do município nesta questão. Candidato, portanto, 30 segundos a partir de agora. Tempo. candidato Adalto, você usa no seu mote de campanha Tijucas pode mais. Eu quero dizer, Tijucas pode mais e sempre pode mais. Por que você, como vereador, por três mandatos, um governo federal com dez anos já de mandato, nós temos dois projetos protocolados em Brasília, que é o esmolho da boca da barra e é o macro-drenagem. Por que você, até hoje, não mexeu com a palha para trazer recursos para Tijuca, se tem tanta influência em Brasília? Então, a partir de agora, o candidato Adalto Gomes tem direito a uma resposta de dois minutos tempo. Quero falar ao povo de Tijucas que, de fato, tem bom acesso ao governo federal. Em especial, agora, nesse mandato que começou no ano de 2011. Tenho acesso direto, tenho amizade pessoal, tenho um processo de 30 anos de acompanhamento, uma construção de militância junto com essas lideranças que hoje estão no governo federal. Tenho, há muito tempo, a participação e o compromisso por parte dessas lideranças em apoiarem a minha administração na cidade de Tijucas enquanto companheiros de partido. A ministra Ideli Salvat inclusive esteve em Tijucas e durante a presença dela em Tijucas ela reafirmou já pela segunda vez que vai dar total apoio. Então, quer dizer ao povo de Tijucas que não só ajudei a trazer muitos recursos como os 300 mil reais para abrir a boca da barra e que, lamentavelmente, o atual grupo político acabou gastando dinheiro e não desassoriou a boca da barra, que ajudei concretamente a trazer o sistema de esgoto da cidade de Tijucas já desde 2005 tenho me empenhado nisso e tantos outros empenhos para trazer para a cidade de Tijucas recursos. Só que agora a situação mudou. Agora, a pessoa que está no Ministério de Assuntos Institucionais é a ministra Ideli Salvat, que é minha companheira e minha amiga pessoal e que com certeza vai permitir que a gente traga muitos mais recursos para Tijucas como o mole da boca da barra que eles não trouxeram para Tijucas como o anel viário que eles não trouxeram para Tijucas e como a macro drenagem que eles não trouxeram e nós vamos trazer. Encerrado o tempo nós passamos ao direito de uma réplica de um minuto ao candidato Valério Tomaz. O senhor tem um minuto a partir de agora. Tempo. A pergunta foi bem objetiva candidato. Eram os dois projetos que estão lá em Brasília. Os projetos estão lá pedindo aguardando uma solução. Quero dizer não é porque tem a ministra Ideli Salvat agora porque é sua amiga. Todos os ministros eles não são ministros de um partido eles são ministros da república. Eles têm que trabalhar para todos os estados para todas as cidades. Não é ministro do partido A ou do partido B. Então portanto você não mexeu. Você diz que tem tanta força em Brasília tanto tempo militando no PT. Por que você não fez de fato esforço para trazer esse recurso tão importante que vai transformar a nossa cidade de Tijuca. Geração de emprego geração de renda turismo crescimento que é o projeto dos mole da boca da barra que a administração fez e que gastou em torno de 400 a 500 mil reais e que está lá esperando desde 2008 assim como um encaminhamento da macro drenagem que está lá também. Encerrado o tempo nós passamos agora ao direito de uma tréplica a Adalto Gomes. O candidato tem 30 segundos. Tempo. Quero dizer que não vou fazer como essa administração está fazendo. Quando na verdade nem pede apoio aos vereadores de oposição para poder buscar recursos. aliás o senhor é testemunha disso porque eu me coloquei à disposição para diversas obras como o elevado de Santa Luzia e o senhor ficou com a responsabilidade de fazer o projeto na administração para mim buscar recursos e nem esse projeto o senhor fez. Errado o tempo cortado o microfone do candidato agora é a vez do candidato Valério Tomasi responder a pergunta. Portanto o candidato Adalto Gomes tem 30 segundos para fazer a sua pergunta com o tema livre. Nós lembramos mais uma vez que deve-se respeitar a realidade do município nesta questão. Portanto o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Tempo. Quero falar ao povo de Tijucas que um dos grandes problemas que eu considero hoje é a situação da má pavimentação e do má problema da drenagem das ruas de Tijucas. Hoje nós temos uma cidade em buracos e foi isso que essa administração produziu realmente muito forte ou seja uma administração em que deixou a cidade em buracos. Qual é a sua explicação para essa situação candidato Valério para uma situação de tanto tempo encerrado o tempo agora nós passamos então a resposta do candidato Valério Tomasi que tem dois minutos para isso. Tempo. Candidato Adalto novamente quero aqui colocar com muita tranquilidade que o que se construiu em Tijucas nesta administração não são os buracos que vocês citaram isso são vícios anteriores nós não temos um sistema de tratamento de esgoto esta administração está fazendo e os nossos esgotos após tratado em fossas e sumidores eles eram lançados na rede pública isso compromete extremamente a tubulação nós temos um terreno extremamente arenoso difícil de trabalhar por isso está sendo feito esse trabalho nós temos tubulações implantadas há 30 anos há 20, 30 anos e elas vêm rompendo e a administração tem trabalhado agora se você for lá na nova descoberta candidato e vai lá ver aquela pavimentação você vai na capital murim que está sendo inaugurada neste momento vai lá ver o tipo de obra você vai na rua padre parise qual é a qualidade desta obra você vai daqui a santa lusia para ver a qualidade da obra e nós podemos citar outras demais você vai na p4 para ver a qualidade de obra conhece também vai na luz gomes no bairro 15 novembro para ver a qualidade de obra e aí poderia citar em números iremos fazer um trabalho forte na recuperação dessas ruas antigas que tem problemas com drenagem que tem problemas com esgoto e com esta obra do esgoto do saneamento básico nós haveremos tenha certeza de eliminar e faremos uma operação para corrigir nós temos ruas como é a rua das carreiras que vem lá de trás vocês sabem você tem a rua Antônio Baer que vem lá de trás você tem a rua do governo que é uma tubulação extremamente antiga lá na própria Joaia na rua da formiga tem tubulações antigas e que a pavimentação foi bem feita a tubulação rompe e nós vamos corrigir isso não tenha dúvida encerrado o tempo do candidato nós passamos ao direito de uma réplica num tempo de um minuto ao candidato Adalto Gomes tempo quero falar ao povo de Tijucas novamente dizer o seguinte essa situação que vem sendo construída pela atual administração é uma das piores é uma das maiores demonstrações sim de que a coisa é mal feita nós precisamos como temos ali a Avenida Coleiras que é um belo exemplo de coisa mal feita nós temos sim obras por toda a cidade que é um exemplo de obra mal feita e continua sendo feita dessa forma então na nossa administração nós colocamos isso inclusive eu coloquei nessa apresentação que fiz hoje como uma das prioridades arrumar os buracos que existem na pavimentação de Tijuca e para isso em muitos casos nós vamos ter que fazer a substituição inclusive de tubulações recentemente colocadas porque parece-me que está sendo colocado tubulações ali de péssima qualidade o que faz em alguns meses já virá buracos nessas ruas então encerrado o tempo cortado o microfone agora nós passamos ao direito de uma tréplica ao candidato Valério Tomasi então o senhor tem 30 segundos a partir de agora candidato Adalto cito mais uma obra das administrações anteriores olha a Avenida Ercilo Luz quem é que fez aquela obra e olha o estado que ela está esta administração vem corrigindo e dizer sobre a Avenida Coleiras não é obra da prefeitura não é obra da administração pública aquilo foi um loteamento particular que foi entregue ao poder público na administração não do prefeito Elves mas na administração anterior e está lá infelizmente que o município que tem que está trabalhando em cima daquilo Encerrado o tempo então nós vamos para mais um bloco comercial e voltamos para o último bloco deste debate entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas Mega cobertura eleições 2012 no portal VIP Social Democracia e informação lado a lado voltamos para o sétimo e último bloco deste debate entre os candidatos a prefeito do município de Tijucas promovido pelo portal VIP Social neste momento em seguida de um sorteio para manter a ordem das falas os candidatos poderão fazer as suas considerações finais a palavra neste momento vai ser dada mais uma vez candidato de número 2 portanto o candidato Adalto Gomes tem direito a 2 minutos e 30 segundos para as suas considerações finais tempo quero inicialmente em tempo ainda cumprimentar todos os ouvintes da primeira FM que também nos acompanham nesse debate quero agradecer aos eleitores que nos acompanharam em todo esse processo que nos receberam nas suas casas nas suas empresas com carinho com respeito para mim para o meu candidato a vice o Tony Polícia e quero dizer também agradecer a toda a militância política que nos acompanhou em todas essas caminhadas em comícios que ainda inclusive quero deixar o convite para na quinta-feira noite no bairro 15 de novembro às 20 horas um outro comício quero também agradecer aos meus candidatos a vereadores são verdadeiros heróis sem quase recurso nenhum estão efetivamente fazendo uma campanha com honestidade com honradez pedindo voto mas quero dizer a vocês ao povo de Tijucas que nós temos uma situação privilegiada nós temos uma cidade bem localizada geograficamente uma cidade com um povo trabalhador um povo ordeiro um povo que realmente merece uma cidade melhor e nós temos que aproveitar essa localização geográfica temos que aproveitar esse povo bom e fazer uma grande administração aproveitar essa relação que nós temos com o governo federal para trazer muitos recursos do governo federal que não vieram lamentavelmente não foram pedidos como é a situação da macro drenagem mas quero principalmente dizer que sou um candidato ficha limpa e que estou me apresentando para a população de Tijucas para nós fazermos uma administração transparente uma administração com a participação da comunidade que a comunidade decida exatamente onde é que nós vamos fazer os investimentos e quais os tipos de investimento nós temos que aproveitar a boa relação com o governo federal e temos que fazer uma administração com transparência e com a participação por isso os nossos sonhos o meu sonho é que a gente possa ficar na história de Tijucas com a melhor administração da história de Tijucas e eu quero agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de ser candidato e se Deus quiser nos abençoar de ser prefeito de Tijucas portanto peço o seu voto para que a gente possa chegar na prefeitura de Tijucas muito obrigado encerrado o tempo do candidato nós agradecemos ao candidato Adalto Gomes pela sua presença e participação neste debate o portal VIP social lhe deseja sucesso nesta e em futuras campanhas agora nós passamos ao candidato Valério Tomasi que tem 2 minutos e 30 segundos para suas considerações finais tempo quero neste momento dizer da minha satisfação em ser candidato a prefeito pelo município de Tijucas o cidadão que veio do porto de Itinga filho de humilde agricultor e que aqui está disputando uma eleição para prefeito desta cidade cidade que muito amo cidade que gosto cidade que admiro cidade que vivo dia a dia que respiro todos os dias gosto das pessoas sou uma pessoa extremamente tranquila gosto de ajudar quero agradecer profundamente toda a militância toda a população que tem feito um trabalho fantástico nos recebendo nas casas recebendo nas empresas pedir as pessoas que nos apoiem ainda mais essas pessoas que abraçaram a causa do Valério e do Ailton que abraçaram a causa de Tijucas continuar crescendo e tenho a satisfação e alegria de ter o prefeito Helmes como companheiro ter o prefeito Helmes como apoiador da candidatura do Valério e do Ailton pedir as pessoas do bem que gostam de Tijucas eu quero trabalhar por Tijucas Tijucas já me deu muito e eu preciso devolver um pouco daquilo que Tijucas tanto me proporcionou nas escolas na comunidade nas igrejas nas entidades no lazer no esporte e eu quero poder trabalhar por essas pessoas pedir a Deus que me proteja todos os dias mas não só a mim a minha família a todos nós pedir a Deus que proteja os meus adversários adversários políticos não adversários pessoal pedir a Deus a proteção a todos a militância e pedir um voto um voto muito sincero muito qualificado um voto de pessoas que querem o bem de Tijucas que gostam desta cidade pessoas que querem ver Tijucas crescendo e nós haveremos de fazer esse trabalho tão forte continuar na mesma linha que o prefeito Almoso fez aperfeiçoando ampliando em obras e ações trabalhando com muito carinho com muito respeito com muita simplicidade com diálogo com honestidade com transparência que é assim que tem que ser feito quero pedir um voto do fundo do coração ao pai a mãe ao empregado ao cidadão mais simples que possa ter e pedir a Deus a proteção e um voto para os vereadores Obrigado ao candidato Valério Tomasi pela presença e também a participação neste debate o portal VIP Social lhe deseja sucesso nesta e em futuras campanhas O portal VIP Social também agradece a sua audiência nesta noite de debate entre os candidatos a prefeito de Tijucas A expectativa é que apresentando os postulantes à condução do Poder Executivo Municipal e suas intenções quanto ao bem comum estejamos contribuindo para o melhoramento do nosso meio Muito obrigado a você que nos assiste pela TV VIP Muito obrigado a você que nos ouve em retransmissão pela Rádio Primeira FM e obrigado a você internauta que acessa constantemente o portal O canal Mega Cobertura Eleições 2012 fica no ar até a grande final a cobertura das eleições na apuração dos votos do município de Tijucas do município de Canelinha São João Batista e também outros municípios da região Mais uma vez Muito obrigado e nós encerramos agora este último debate entre os candidatos a prefeitos do Vale do Rio Tijucas Boa noite Tijucas